Linda demais! Quero te dizer, meu amor, que você, minha vida, você é meu líder, você é meu líder, você é meu líder. Em um momento que eu te conheci, já sabia o que eu queria, você era a pessoa mais linda do mundo. E existe outra, mas a gente tem que dizer, meu amor. Linda demais, linda, linda demais. A gente precisa poder viver no seu lado, ser um paciente, sendo tudo pra você, sendo sua coluna, sendo tudo pra você, meu amor. Eu te amo muito e sempre, claro, que Deus na frente vai nos abraçando sempre, tá bom? Eu te amo demais. Olha pra cá! Oh, 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 tira pra cá, pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Não vai, você está lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Obrigado.